No Acre são 7 horas e 12 minutos, já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia, você que desde cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco ou você que está chegando agora, todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco do Bom Dia Rio Branco, você vai poder rever acessando o site www.orriobranco.net. Acessa orriobranco.net e fica por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e no mundo e você também pode rever todos os programas da TV Rio Branco. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o senador Márcio Bitado, MDB. Senador, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, querido. É um prazer estar aqui. Senador, antes do intervalo, no bloco anterior eu falava de um possível desgaste do governo Gladysson Cameli por ter enviado à Assembleia Legislativa proposta de reforma da Previdência dos servidores do Estado. Aí a CCJ aprovou a PEC que inclui estados e municípios na reforma da Previdência. Foi um desgaste desnecessário por parte do governo, na sua opinião? Eu acho que o nosso governador, meu amigo Gladysson Cameli, ele procurou se antecipar. A verdade é que não havia uma certeza total de que o Congresso, nós, conseguiríamos votar a PEC, chamada PEC Paralela, que permite a inclusão dos estados e municípios que quiserem aderir àquela Previdência que nós aprovamos. Então, ele sabe que o Estado tem que fazer o seu ajuste de conta. E para fazer justiça, eu vou lembrar do Tião Bocalongo. A primeira pessoa que, numa campanha ao governo, pegou dados e informações de que o Acre Previdência ia para falência, o que é falência? É os aposentados não receberem mais. É estrangular. O governo dá calote nos aposentados. O governo do PT, que governou 20 anos, tirou dinheiro, desviou dinheiro desse fundo. Então, para fazer justiça, o Tião Bocalongo mencionou isso à época. Ele não foi para o segundo turno. Eu fui disputando contra o Tião Viana, que ia para a reeleição. E eu herdei esses documentos, esses números que o Tião apresentava. Portanto, o fato é que o Acre Previdência, se não mudar, ele não vai ter como pagar os aposentados. Não vai ter pernas para se botar. Não tem. Então, agora, o Gladson, imaginando que talvez a gente não conseguisse aprovar no Congresso, procurou-se antecipar, o que eu acho uma atitude corajosa e inevitável. Eu até acho interessante, hoje, a turma do PT e do PCdoB fazer coro. É uma demagogia e uma hipocrisia total. Mas é o papel da oposição. Não, mas tem limite. Eu fui em oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso, quando fui deputado a primeira vez, e votei a favor da lei de responsabilidade fiscal. Então, tem limite as coisas. Parece até que eles não sabem que tem que ser feito. Eles sabem que tem que ser feito. Vamos lá. Qual é o ídolo deles maior? E talvez não tiveram coragem de fazer. Não tiveram. Qual é o ídolo maior deles? Isso é fato. Qual é o ídolo maior deles? O presidiário Lula. Pois bem, quem é que acabou com a aposentadoria integral? O Lula. Quem é que acabou com a paridade? O Lula. Quem é que taxou o inativo? O Lula. Então, todos os presidentes, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, sabiam o que tinham que fazer. E muitos fizeram. Como o Lula, acabei de citar três exemplos. Mas ainda faltava. Nós acabamos com o privilégio das aposentadorias precoces e milionárias, que foi o que nós fizemos. Hoje, quem for, quem se eleger senador, governador, presidente da república, ou entrar no serviço público, no legislativo, executivo ou judiciário, vai sabendo que do poder público ele vai poder ter um teto de cinco mil e poucos reais. Ele ganha muito? Ele quer uma aposentadoria maior? Então, faça uma complementação, faça uma previdência privada. O que nós tínhamos no Brasil era de uma injustiça das maiores do mundo. Nós tínhamos uma transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Quem é que bancava, e ainda banca, esses privilégios do setor público de aposentadoria? Quem é mais pobre? Quer dizer, quem é a base da pirâmide, 90%, que vive com até dois salários mínimos de aposentadoria, bancando o bacana, como no setor, por exemplo, do legislativo, onde a média de aposentadoria são 28 mil reais. Quem que paga isso para o cara se aposentar aos 45, 50 anos de idade? A base, os mais pobres. Então, a transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. Agora, ontem, não apenas aprovamos na CCJ a PEC paralela, como também aprovamos já em primeiro turno a votação no plenário. Antes de eu ir para o aeroporto, indo para o aeroporto, eu parei lá, votei, e aí fui para o aeroporto, quase perco o voo. Então, já votamos, e a semana que vem, provavelmente, ou no máximo na outra, a gente vota em segundo turno. Com essa votação que aconteceu ontem, está mais próximo de aprovar essa reforma da Previdência? Está mais próximo. Deixa eu te falar, Tião, assim, em rápidas palavras, para quem está nos assistindo, qual é o problema. O problema é o seguinte, chega uma hora que um pai de família, com a mãe de família, com seus filhos, principalmente os pais, eles têm que sentar e dizer, olha, a conta não está fechando. Ou a gente aperta aqui, desliga o ar-condicionado, ninguém vai... Vai para o colégio público. Ou não tem como, quer dizer, vai para a insolvência. Isso aconteceu com o Brasil. O que foi isso? Gastos desnecessários, desperdício, o inchamento da máquina pública e roubalheira. Então, nós chegamos a um ponto de insolvência. Três grandes problemas. A Previdência. O que é que a Previdência estava dando de prejuízo, de déficit? Algo em torno de R$ 170 bilhões por ano. Qual foi a solução? Fazer a reforma da Previdência. Já fizemos. Vai causar uma economia de R$ 800 bilhões ao longo de 10 anos. E com a PEC paralela, mais R$ 350 bilhões. Então, conseguimos equacionar, terminando a votação da PEC paralela, o problema da Previdência, do déficit. O outro grande problema, os juros da dívida pública brasileira. Como você começa a fazer loucura, como é que você pode... O governo chega ao fim do ano pagando o 13º, o aluguel, a luz da máquina pública e tal, pegando dinheiro emprestado. Quanto mais dinheiro emprestado ele pega, mais sobe o juro. Mais as pessoas aplicam, viram correntista e não aplicam na produção. A geração de emprego e renda. Chegamos a R$ 5 trilhões de dívida. O Brasil vem pagando por ano R$ 400 bilhões, em média, com juros da dívida pública. Quer dizer, como é que vamos combater isso? Com o programa de privatização. Não tem mágica. Programa de privatização. Vamos privatizar um monte de empresa estatal que serve... Mas a privatização é o caminho? Lógico que é. Não tem outro. Se você tem uma dívida que está te comendo o orçamento, está tirando o alimento da boca dos seus filhos, e você tem um outro apartamento que você pode vender, você tem que vender. O Brasil tem 700 mil imóveis. O governo federal. Para que isso? Gerando privilégio para alguns. Você tem, por exemplo, servidor público federal que tem R$ 10 mil de salário. Aí você tem servidor público federal que tem R$ 10 mil de salário, mais uma moradia, sem pagar aluguel. Quer dizer, ele está ganhando um salário indireto que esse não está ganhando. Quer dizer, é uma justiça. 700 mil imóveis. Então, vende tudo o que puder vender e joga para pagar o juros da dívida. Bom, e aí o terceiro item, que é um problema grande, que é o gasto com o pessoal. O governo brasileiro, hoje, para você ter uma ideia, Tião, quem está nos assistindo, de R$ 100,00 que o governo federal arrecada, R$ 93,00 está engessado. Só sobra R$ 7,00. E dos R$ 93,00 que está engessado, R$ 56,00, desculpa, R$ 65,00 desse valor é como folha de pagamento. O que sobra para investimento? Quase nada? Não, quase nada. Quer dizer, para você construir pontes, aeroportos, a infraestrutura para o Brasil funcionar, para o Brasil produzir, não sobra nada. Então, quando o senhor fala que não sobra quase nada, aí eu lhe pergunto. Então, a gente não tem nenhuma perspectiva de crescimento, de melhora? Então, três grandes problemas. Previdência, reforma da Previdência, a nova Previdência, fizemos. Juros da dívida. O Brasil gastando algo em torno de R$ 400 bilhões por ano pagando juros da dívida. Vende empresas estatais e abate isso para diminuir. Tem outras medidas, só o fato do juro ter caído a patamares que nunca existiu, a Selic nunca teve tão baixa em toda a história. Então, isso já diminui, o Brasil só de baixar o juro já está economizando R$ 100 bilhões que pagava para a dívida. Então, vende empresas estatais que só servem de cabide de emprego, gerando privilégio para políticos, como nós temos no passado, para resolver esse problema. E o terceiro, com o pessoal, aí vem a reforma que o governo agora propôs, que vem em seis capítulos. Três PECs entraram pelo Senado e duas vão entrar pela Câmara, mais uma mista. Que aí vem a reforma, que é para fazer a reforma fiscal. Que é nada mais, nada menos do que a família sentar e dizer assim, olha, nós temos que arrumar a casa. E o Brasil tem que arrumar a casa. Uma série de regras. Senador. Ou faz, ou não temos futuro. Mas nós estamos fazendo. O senhor me falava agora há pouco de um pacote de boas notícias. Que pacote de boas notícias é isso? Veja bem, primeiro, o leilão do pré-sal de ontem, embora não tenha arrecadado aquilo que era previado, mas nós estamos confiantes que vamos tirar do governo federal. E vamos manter a perspectiva de distribuição para estados e municípios. Portanto, nós fizemos uma lei, porque esse dinheiro é só da União. Então nós fizemos uma lei combinada com o Executivo, lógico, é uma negociação, de que parte disso teria que vir para estados e municípios. Então o governo do estado vai receber mais de 300 milhões de reais, que pode investir 100% desse recurso em novos investimentos no estado. Aprovamos a emenda impositiva de bancada. Quer dizer, então a metade do valor tem que ser gasto no primeiro ano, a outra metade no segundo ano. A partir do segundo ano de execução, você junta a metade do ano passado. Com a metade desse, você tem a integralidade. A partir do ano que vem, o valor das emendas de bancada do Acre ultrapassarão 300 milhões de reais. Então o governo do estado receberá, o ano que vem, entrará no estado, a partir do ano que vem, pelo menos uns 150 milhões. E nos dois últimos anos, por exemplo, desse mandato do Gladys do Cameli, vai entrar no estado algo em torno de 300 ou mais milhões de reais por ano. Isso que não estava também no orçamento, né? Um dinheiro que não existia para o estado. Não existia. E outro valor para os municípios. Esse dinheiro, ele vem para a administração do governo do estado e também para as prefeituras. Além disso, o nosso trabalho, eu estou muito perto, eu e o Petaquim estamos trabalhando muito juntos. É evidente que o governo não pode tratar quem ajuda o governo, quem tem cumplicidade com a sua agenda, do mesmo jeito que alguém que atrapalha, que é contra a agenda do governo. Então nós estamos conseguindo um recurso na saúde, na ordem de 30 milhões de reais, para que o Gladys possa reequipar a saúde pública do estado. Você vai para o Cruzeiro do Sul, como eu fui a semana passada ou retrasada, em Cruzeiro, a segunda maior cidade do estado. Você não tem um aparelho de raio-x funcionando. Você não pode fazer... Como é que o pessoal se vira por lá, então? Imagina. Imagina... O problema, né? Imagina por lá, Talmatugo, Porto Valter, Santa Rosa, Jornal... Porque quem está nesses municípios viria para o Cruzeiro do Sul. É, Talmatugo, Porto Valter e dois do Amazonas, que vêm para lá também e tal. Então imagina como é que está o resto do interior. Não faz uma ressonância magnética. Então estamos arrumando esse recurso pelo Ministério de Saúde para que o governador comece a reequipar a saúde do estado. Aqui em Rio Branco, eu sempre digo isso, não é para outra coisa não, senão para mostrar didaticamente que mesmo o governo que falava de meio ambiente não fez uma obra de meio ambiente. Está aí o Garapé São Francisco, que é um esgoto a céu aberto. É, inundando a nossa cidade. O ministro Ricardo Salles, esse trabalho que a gente vem fazendo juntos, ele autorizou, inclusive estava lá o Israel Milânia, a doutora Vanda, mãe dele, deputada federal. Era uma conversa que já vinha de muito tempo, a fazer um projeto na ordem de 80 milhões, que deve passar disso, para revitalizar o Garapé São Francisco, que é uma obra de cunho ambiental e de saúde pública. É, porque você vai, aí entra o canal da maternidade também. Mas aí, senador, deixa eu interromper, quando o senhor fala que ele autorizou a execução do projeto, existem garantias de que esse recurso é o mesmo será aplicado? Olha, como ele é um, o Ministério do Meio Ambiente, ele consegue vários financiamentos. Nessa área, vamos dizer, o que precisa agora fazer é que ele, e é essa a visão do ministro, voltar para questões mais concretas, saneamento, recuperação de Garapé. Saneamento básico, o maior problema ambiental do Norte do Brasil é saneamento básico, que é justamente isso que nós estamos falando. Então, é lógico, aí é um trabalho, aí os técnicos do Ministério estão indo no meu gabinete, em contato com o pessoal do meio ambiente aqui do Estado e tal, mas ele deu a palavra dele, ele tem como viabilizar esse recurso, ele assumiu esse compromisso. Então, é uma obra importante que também será executada pelo governo do Estado. Então, são notícias positivas de recursos novos que não existiam e que estarão entrando no nosso Estado. Agora, por outro lado, eu estou muito animado, porque ao término de 10 meses do mandato do atual Presidente da República, o que eu posso dizer para você é que o governo federal comprou a ideia da nossa ligação com o Peru, mais do que isso. Aquilo que eu vinha dizendo há anos, um acordo comercial entre o Brasil e o Peru, que passa por obras físicas, como a BR-364, a ligação lá pelo Juruá. E não é porque eu quero ser simpático ao povo do Juruá, é porque é por lá... É estratégico. Que quis Deus que a cordilheira é mais baixa e você sai no Pacífico, lá no Peru, no lugar mais perto da costa asiática, costa norte-americana e o continente australiano. Então, é por isso que tem que ser por lá. E lógico que também nos interessa mais, porque é a maior ligação do nosso Estado. Desde o começo do ano, a gente conversando com todos os ministros que têm a ver com isso, do meio ambiente, da agricultura, a Embrapa, porque vai ter obras físicas, mas também tem que ter a avaliação daquilo que podemos produzir no nosso solo, em parceria com o Peru, na troca comercial. Enfim, então nós fomos envolvendo todo mundo. O ministro de Relações Exteriores, aquela viagem que fizemos ao Peru, eu, Petecão, a Jéssica, enfim, uma comitiva, foi uma viagem oficial. Quem que me ajudou naquilo? Inclusive, se vocês voltaram animados de lá, né? Muito, muito, porque o Peru quer. Na verdade, o Peru estava esperando. Interessa a eles também, né? Em resumo, é assim, o Peru tem os portos do Pacífico, mas não tem escala. Nós temos escala, tamanho, mas não temos os portos. Na nossa união, nós passamos a ter juntos escala e os portos. Os portos e as escalas. Então, e o, vamos dizer assim, a cereja do bolo, do envolvimento dos ministros que têm a ver com esse assunto, foi a declaração do presidente Bolsonaro, dizendo que o recurso que ele conseguiu na Arábia Saudita, ele falou em saneamento básico, que também é uma coisa muito importante, mas também falou de utilizar a parte desse recurso na obra que falta nos ligar ao Peru e ao Oceano Pacífico através do Vale do Juruá. Então, o governo federal comprou a ideia. Nós estamos todos unidos. Gladysson, Rocha, os três senadores, os oito federais, todos. Porque isso não tem coloração político-partidária ideológica. Essa obra, num acordo entre o Brasil e o Peru, com todos os estudos daquilo que nós podemos fazer de comércio entre nós e o Peru, coisas que nós precisamos e o Peru tem, coisas que eles não têm e nós temos. Mas também nós produzindo para vender para esse mercado externo, é por aí que passa a nossa independência econômica, a nossa prosperidade. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha para arrumar recursos para o Estado, aqueles que eu acabei de falar, a gente trabalha também para ajudar o Estado a criar a sua independência, a prosperidade. Nada melhor do que um pai de família, pelo seu suor, sustentar seus filhos, a sua família, dar conta do recado. Nada mais digno do que isso. Para o Estado é a mesma coisa. Nada mais digno para o Estado do que ele gerar a sua própria riqueza. Agora, para isso, ele tem que ter destravado algumas coisas que hoje proíbe a gente de trabalhar. Senador, o senhor anunciou que o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, virá ao Acre dia 5 de dezembro, juntamente com o senador Eduardo Gomes, que é líder do governo. Isso mesmo. O que eles vêm tratar aqui e vai ser bom para o Estado essa vinda deles? Faz parte do mesmo projeto. Eu vou levar, junto com a bancada federal, eu, o Petecão, o Maí, os deputados federais, nós vamos levar o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional e que é do Norte, ele é senador pelo Amapá, e o Eduardo Gomes, que também é do Norte, que é de Tocantins, que é um conhecido meu de muito tempo, fomos deputados juntos e tal, que agora é o líder do governo no Congresso Nacional. Então, os dois estão vindo dia 5 de dezembro, direto para Cruzeiro do Sul, para ver a nossa BR-364, ver aonde ela para e aonde ela tem que continuar para nos ligar ao Peru e ligando ao Peru. Veja, Tião, eu tenho dito isso para todo mundo em Brasília, isso não é uma obra importante só para nós, não é só para nós não, é para o Norte inteiro, é para o Centro-Oeste brasileiro. Veja, quando a China manifesta desejo de até ajudar financeiramente, qual é o traçado que ela quer? É esse. Por quê? Porque é onde a cordilheira é baixa. E por que a China quer isso? Porque o Centro-Oeste brasileiro, se você pegar só o Centro-Oeste como medida, ninguém produz hoje mais comida do que o Centro-Oeste brasileiro, ali por hectare. Então, a China deseja essa ligação. Ora, se eles têm interesse, é porque é benéfico para nós. Então, todo o Centro-Oeste brasileiro, quase todo o Norte, é se beneficiará de um acordo entre Brasil e Peru como a saída para o Pacífico. Então, não é uma obra que nos interessa apenas. Quando o governo federal compra a ideia, é uma obra do Estado brasileiro. Agora, lógico, nós que somos na ponta, que temos o maior dos interesses, é que temos que agir como não agir. Agora, essa discussão dessa saída, passando pelo Acre, é muito discutida há bastante tempo e só vivia de disse-me-disse, blá-blá-blá, e não tinha nada de concreto. O que ela tem de concreto agora para poder dizer, senão agora sai? Tem mais empenho? Nós tivemos governos, eu não vou retirar os elogios que eu já fiz ao Fernando Henrique Cardoso. O plano real, basicamente a ação na economia. Mas na questão do meio ambiente, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Marina, Dilma, isso é tudo igual, é tudo igual. Quer dizer, eles permitiram, quando eles próprios não criaram, eles permitiram que se criasse uma armadilha na Amazônia, com desculpas mentirosas, porque uma estrada não tem no impacto ambiental coisa nenhuma. Isso é uma loucura total. Eu até, lógico, eu respeito todo mundo, delegado, Polícia Federal, mas agora, por exemplo, alguém do Ministério Público foi dizer que é uma loucura autoridades do Acre questionarem as multas do CMBIL, porque está na lei. Essa é uma lei louca, irracional. Inclusive, quando o senhor fala dessas multas, muitos produtores, moradores lá da Reserva Chico Mendes, são vítimas dessas multas. Sim, eu sei disso. Aí o senhor quer, inclusive, tocando aí no assunto, uma flexibilização. O que é essa flexibilização? Eu falo para o pessoal lá de Brasília o seguinte, o maior problema da Amazônia é a ignorância do Brasil sobre ela. Quer dizer, qual é o problema? Veja, o Brasil acha... Ontem me ligou um jornalista da Globo, do jornal Globo. Aí, senador, o senhor vai fazer uma lei junto com a deputada Mara, propondo que um pedaço da Reserva Chico Mendes se transforme em projeto de assentamento. Aí, conversa vai, conversa bem. Diz, rapaz, quantos anos tu tem? Ele falou, 34 anos. Fale, tu é novo. Faz o seguinte, pede para o dono do teu jornal, libera você 30 dias, mora 30 dias dentro da Reserva Chico Mendes, mora lá dentro, para tu fazer um documentário. Vocês ficam aí falando de coisas que vocês não sabem. Isso é uma vida desumana. É isso que tu quer para o seu semelhante? Uma mulher que está grávida numa reserva como aquela Chico Mendes, que se o parto antecipar, ela vai ter que sair numa rede carregada pelo menos por quatro homens para chegar na beira do asfalto? E se tiver os homens, que muitas vezes não tem a quantidade suficiente. Muitas vezes, e continua acontecendo, as pessoas morrem lá dentro porque não tem tempo de sair. Uma hora dessa que já está chovendo, na maior parte dos ramais, não anda nem jabuti acorrentado, quanto mais uma torta traçada. Quer dizer, como é que leva a saúde pública? Como é que mantém um posto de saúde funcionando? Como é que a professora mantém os alunos? Como é que os alunos vêm das suas comunidades para a escola, andando a pé, na lama? É isso que o sul do país deseja para os irmãos brasileiros da Amazônia? Isso não é vida, rapaz. É aí em nome de quê? Da preservação da floresta? Amigo, por que a Europa não replanta 10% da sua floresta? Nós é que temos que fazer. Preste atenção, Tião, e vocês estão assistindo. Deus nos deu a natureza. Se nós não usarmos os recursos da natureza, do solo e do subsolo, não há forma de enriquecer, de prosperar. Agora, as ONGs, e aí nisso, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e o Temer também, ou por concordarem, ou por vassalagem, aceitaram o interesse externo. Ninguém preservou mais, ninguém tem mais preservação ambiental do que o Brasil. E ainda por cima, é fiscalizado por uma Europa que 99% do que era vegetação nativa não é mais. Quem que tem moral para falar do Brasil? Então são muitas contradições. É muito. E a reserva, fundamentalmente, o que eu venho dizendo em Brasília, é o seguinte, tem ser humano morando lá dentro. O que essas ONGs querem? O que é que essas lideranças mundiais querem? Que a pessoa fique lá um dia de viagem? Quando ela precisa de um posto de saúde, não tem? O que é que... Tião, as pessoas não conhecem a Amazônia e nem querem conhecer. Quando eu falei para a jornalista, passe um mês lá dentro, pede para o jornal O Globo, ele te bancar, fique um mês lá dentro, para ver como é que é a vida, e vá agora que está chovendo. Ele aceitou o desafio? Ficou meio amarelo pelo telefone, eu percebi, né? Falam demais. Senador, quando você fala em falam demais, eu lembro-me dessa questão, dessas notícias. Falam demais e não fazem. A Amazônia está pegando fogo, como dando a entender que a mata estava pegando fogo, o que não era. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas, senador, algo que o senhor queira acrescentar que a gente não tem comentado aqui? Fogo é um problema? É. Fumaça é um problema? É. Agora, eu te pergunto, sabe os... As pessoas têm uma mania, eu falei para minha filha, um dia desse, minha filha, por que estão em conversa com seus colegas da faculdade? Montam uma ONG de jovens. Para se colocar de prontidão nos meses mais secos e ajudar o corpo de bombeiro a apagar fogo? Faz alguma coisa. Não, o Estado que tem que fazer. Amigo, a Califórnia é o Estado mais rico dos Estados Unidos. A Califórnia, sozinha, tem o PIB do Brasil e não consegue prever fogo. Portugal, agora, está queimando. Esse Macron, que é a história da França, interessada na Amazônia, vem de 300 anos atrás, não é de agora. Não é de agora, não. Ele não conseguiu evitar o fogo na Notre-Dame, no centro de Paris. Quer dizer, em nenhum lugar do mundo se consegue evitar fogo. Você corre para apagar. Agora, aqui para no Brasil, Minas Gerais pegou fogo. Teve comoção de algum país da Europa? Não. Por quê? Porque não é Amazônia. Brasília, há três semanas, a partir das 11 horas da manhã, para onde você olhasse no horizonte, tinha foco de incêndio. Teve comoção? Não teve. Por quê? Porque não era Amazônia. Ninguém queimou mais do que a Bolívia. O maior fogo que teve na Amazônia... Em anos anteriores também, a Bolívia queimou bastante. Alguém fez campanha lá na Bolívia? Não. Por quê? Porque o problema é aqui, é no Brasil. Ou seja, o cuidado que eles têm não é com o recurso natural, desculpa. Não é com os seres humanos, é com a riqueza que tem no solo e no subsolo da Amazônia. E onde eles tinham brecha para interferir, porque em outros países, como por exemplo Bolívia, eles não tinham como interferir lá, não acabavam... Quer ver um outro exemplo? Cadê a comoção das ONGs agora, com esse, talvez o maior crime ambiental do Brasil de todos os tempos, seja esse óleo, que está jogando agora nas praias do Nordeste, chegando já perto do Espírito Santo. Cadê as ONGs? Cadê a Angela Merkel da Alemanha? Cadê o Macron? Da França? Cadê a comoção? Não é a Amazônia? Então pode... E o silêncio hipócrita da esquerda? Será que é porque o óleo é o óleo da Venezuela? Porque é da Venezuela? Que é um país comunista, que está em frangalhos? Cadê a comoção internacional? Então eu venho dizendo há anos. A questão da Amazônia não é o interesse nos 20 e tantos milhões de brasileiros que moram aqui, não. É na riqueza que ela tem. É o domínio da riqueza. É como a Noruega. Vive de petróleo e de gás, mas não quer que nós tiremos o petróleo e gás. Não quer que a gente explore o nosso petróleo e gás. Aliás, é um país que continua matando baleia, né? Senador, obrigado por sua vinda aqui ao Bom Dia Rio Branco. Eu que te agradeço. Desejar sucesso aí. E sempre que tiver novidades, volte aqui para trazer para o seu sucesso. Eu que te agradeço. Quero mandar um abraço a todos que estão nos assistindo. Hoje eu não mandei um beijo para a Márcia, que ela está do meu lado. A Márcia está aqui assistindo ao vivo. Mandar um abraço para ela, para o assessor que acompanha o senhor. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que outras informações você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Se Deus quiser, Ele haverá de querer. Nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus e até amanhã.